Se você tem a mesma idade que eu, pouco mais, pouco menos, sabe que houve um tempo em que o nosso céu de repente não tinha mais estrelas que outros, nem nossa vida em nossos campos e bosques mais flores e amores. Se você é jovem, já deve ter ouvido isso dos seus pais. Mas, se você quer mais detalhes, quer depoimentos, quer ter certeza de que isso é verdade, faça uma pesquisa, consulte jornais, revistas, filmes da época. Você vai ver, era sim um tempo de medo e ameaças. Ameaças daquilo que os comunistas faziam onde era imposto sem exceção. Prendiam e matavam os seus próprios compatriotas. Havia, sim, muito medo no ar. Greve nas fábricas, insegurança em todos os lugares. Foi aí que, conclamado por jornais, rádios, TVs e principalmente pelo povo na rua, povo de verdade, pais, mães, igreja, que o Brasil lembrou que possuía um exército nacional e apelou a ele. Foi só aí que a escuridão, graças a Deus, foi passando, passando e fez-se a luz. A bandeira verde e amarela voltou a tremular e o medo deu lugar à confiança no futuro. O exército nos salvou. O exército nos salvou. Não há como negar. E tudo isso aconteceu num dia comum de hoje. Um 31 de março. Não dá pra mudar a história. O exército não quer palmas nem homenagens. O exército apenas cumpriu o seu papel.